Música A comemoração dos 15 anos de atividade da Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural da Unicamp, a CDC, marcou o mês de novembro. Vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, o órgão atua na produção cultural e difusão de eventos científicos. Para a gente é muito gratificante poder estar compartilhando com toda a comunidade, esses 15 anos, a Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural. Por quê? No dia a dia, a Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural tem um papel importante com o ensino, com a pesquisa, que é atividade meio, é um apoio que a gente dá para a atuação da universidade, nas suas pesquisas, no seu ensino, com todo esse espaço, com esse complexo que permite a gente receber congressos nacionais, internacionais, seminários, toda a parte, todos os eventos da parte acadêmica. E também eventos do nosso outro eixo, que é a ação cultural na universidade. Hoje, nessa sala, a gente encontra todas as pessoas que fazem parte do passado e do presente da CDC no dia em que a gente faz os nossos 15 anos. Há muitas coisas importantes. Isso aqui é um local de extensão. Ensino, pesquisa, divulgação, a gente recebe a sociedade, mas aqui é um lugar onde eu sempre aprendi muito. Agora, a CDC deixou de ser um local. A CDC passou a ser uma atividade. E isso é uma coisa que, hoje, é muito forte. Nesses últimos cinco anos, tornou-se muito forte. Para nós, a reitoria é uma satisfação poder participar dessa comemoração dos 15 anos da Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural, que é um órgão da nossa própria reitoria de extensão e assuntos comunitários, que está sempre presente em todas as atividades desenvolvidas aqui na universidade. Homenagens e discursos emocionados marcaram a cerimônia, que contou com personalidades que participaram da história e do desenvolvimento da CDC. O trabalho começou um ano antes com a junção da assessoria de apoios a eventos com o escritório de ação cultural. Então, depois de um ano, nós tínhamos o que nós chamamos de Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural e começou a ter uma atividade com todas as unidades, com toda a comunidade acadêmica e no que diz respeito à parte acadêmica, na questão de seminários, de congressos e também com a parte cultural e a parte artística. O desenvolvimento da CDC foi espetacular. Cada dia que a gente vem aqui é uma surpresa, porque tem mais coisas novas, muita gente trabalhando e todo mundo trabalhando com vontade, fazendo. Isso é que é importante na Unicamp, é que as pessoas trabalhem com vontade, com a liderança, que isso vai sempre se redundar em um trabalho muito bem feito e aos olhos vistos. O papel da Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural foi ressaltado pelos participantes do evento. A ideia da Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural, que foi uma criação há 15 anos, é exatamente de permitir que um órgão da universidade funcione como articulador dessas ações culturais e que promova mais e mais a possibilidade de realização dessa área de conhecimento dentro da universidade. Eu acho que a grande evolução é exatamente esta. Passei por várias gestões aqui da CDC, e sendo a TD, eu encontrei aqui diferentes situações. E hoje eu vejo a evolução que teve dentro da área cultural. Porque antes a gente recebia os eventos aqui, hoje a gente também produz os eventos. Então temos a conexão cultural, temos a mudura musical, temos espaço de arte, espaço de arte itinerante. Então eu acho que agora a gente englobou bem o que é a Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural. Contribui muito para a vida cultural do campus, e é muito aberto para a gente fazer parte disso também. E propor os nossos projetos, e isso é muito legal. O pessoal da CDC é muito aberto, assim. A gente acaba se metendo e acaba ajudando dos dois lados. Então eles ajudam a gente, a gente acaba ajudando eles. É um espaço muito bom para eles. Tchau, tchau, tchau.